Eu sou adepta de comprar coisa barata. Shen. Eu compro muito. O quê? Eu sei as marcas da Shen. Eu compro mesmo. E aí eu comprei uma calça na Shen de couro. Couro. Por 79 reais. Já comprei. Comprei, já tinha um tempo que eu tinha comprado essa calça. Usei muito pouco aqui no Brasil. Levei feliz para os Estados Unidos sabendo o que ia usar. Primeiro dia, primeiro evento que eu tinha para ir. Coloquei a calça, coloquei uma bota e fui a pé para o restaurante. Não quis pegar o Uber porque eu estava indo em um lugar muito perto para comer. Muito perto do caralho, assim, mas, pô, eu ia economizar esses 55 reais. Aí eu fui dando uma caminhada aí de um quilômetro. Beleza. Quando, toda gatinha, eu, toda gatinha, de férias, bonitinha, fofa, quando eu cheguei no restaurante, eu juro que eu sentei, quando eu olhei a minha perna, o couro. Viu? As pobres já sabem, as pobres. Esfarelou. Mas, gente, esfarelou do jeito que eu nunca vi. Falei, cara, eu preciso, aí eu tive que voltar no hotel para trocar de roupa.